Galera, vou fazer um vídeo aqui pra vocês sobre o comando aqui de chave automotiva, né? Isso serve pra qualquer modelo de chave ou veículo, né? Que você tenta abrir a porta ou fechar e ela tá muito dura, às vezes, para até de funcionar, né? Então, você aperta. Normalmente, só dá um toque e já acende o LED. Aqui não, você vai ter que apertar muito. Às vezes, ela para de funcionar, porque o contato da membrana vai perdendo um pouco da condutividade e para de funcionar. Então, eu vou abrir essa chave aqui e vou mostrar pra vocês como recuperar isso aqui em casa mesmo, né? Sem precisar de muito esforço. Esse tipo de chave aqui, esse é... Cada chave tem uma forma diferente de abrir, mas esse aqui é só você apertar aqui, ó. E vai abrir a chave. Abriu a chave. Esse aqui é o controle, né? Essas partes aqui, onde faz o contato. Elas já estão limpas, tá vendo? A borrachinha, que perde o contato, você pode cortar ela. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Corta ela. Aqui tá com problema, esse outro lado tá funcionando. Mas nós podemos, já aproveitando que abriu, vamos cortar as duas. Essa membrana aqui é de um controle remoto, né? Que eu desmontei, mas essa é a membrana nova. É um controle de DVR, que nunca nem foi usado. Então, nós vamos cortar essa borrachinha aqui, ó. Pra usar lá. Cuidado na hora de cortar, pra não desperdiçar. Pronto. Estou com as duas que eu vou usar lá. Beleza. Tem que ser colado justamente onde vocês cortou a outra. Vai ficar marcado, né? Então, nós vamos usar uma super cola, né? Então, nós vamos usar uma super cola, né? Esperar secar. Não pode deixar a cola em cima da borrachinha. Aqui até... Bom, voltei com o vídeo aí, que eu pausei ele por algum instante, enquanto secava a cola. Então, vamos montar a chave e vamos verificar o funcionamento dela agora. Esse botão tava muito duro. Vê. Só tocou. Funcionou. Tá vendo? Perfeito. Isso aqui, às vezes, é... Não é, assim, denegrindo a imagem de ninguém que... Tem uma loja e conserta isso, mas... Às vezes você leva, e às vezes o profissional também vai te cobrar um monte de coisa. Vai trocar a bateria, vai dizer que a placa tá com problema, que entrou água, que isso e aquilo, e vai tentar tirar um dinheiro a mais. Se você puder fazer isso aqui em casa, se você tiver algum conhecimento, se você abrir ele e ver que não entrou água, a bateria tá boa e tudo mais, você também vai economizar na hora do conserto, né? Porque aí você vai ter ciência que a bateria tá boa, que não entrou água e... Caso alguém venha falar isso pra você, você tem como contestar. Bom, galera, ficou aí esse vídeo pra vocês. Se você gostou, curte e compartilha aí com seus... Amigos e familiares, que vai ajudar o canal a tá colocando mais vídeos aí pra vocês. Valeu.